Você, fotógrafo e filmmaker, sabe que iluminação é o fator mais importante de toda fotografia. Não é só o equipamento que pode fazer fotos e vídeos milagrosos, mas a iluminação é o fator mais importante. Pensando em ajudar os fotógrafos que estão iniciando o mercado de trabalho, criamos um kit de iluminação para estúdio com 3 ring lights. Todos os ring lights têm o mesmo padrão, 12 polegadas, USB e alimentação 20 watts. E também tem sua temperatura de cor de 3.000 Kelvin a 5.800 Kelvin, podendo ser alterado de acordo com o trabalho que você faz. Também vão com uma cabeça ball head e dentro deles você pode fazer o suporte para smartphone que eu estou mostrando para você aí agora no vídeo. Os dois tripés têm a mesma altura de 1,60m, mas com o ring light eles chegam a quase a minha altura. E também temos um tripé que vai até 2,20m de altura. Ele também vai com um suporte holder que damos o apelido de girafa, como é conhecido popularmente aqui no Brasil. Ele tem 3 seções de extensões que você pode fazer com que esse braço possa ficar com um diâmetro de até 1,22m. E o mesmo também tem um suporte para que você coloque um contrapeso. E agora eu vou deixar com vocês como fica a iluminação criativa utilizando esses 3 ring lights. Curtiu esse produto e esse vídeo que fizemos especialmente para você? Clica no link aqui embaixo, se inscreva no nosso canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. Tchau!